Vamos primeiro falar sobre esse relatório, essa notícia acaba de sair, é a manchete principal do UOL neste momento. Polícia Federal conclui. É muito forte isso, né? A Polícia Federal indicia o ministro Juscelino Filho sob suspeita de desvios em estatal. A reportagem é do jornal Folha de São Paulo. Tá aqui o texto do jornal Folha de São Paulo, neste momento, do Fábio Serapeão, do Matheus Vargas. E o título é esse, né? Ministro, Polícia Federal indicia Juscelino Filho, ministro de Lula, sob suspeita de corrupção e organização criminosa. O que diz a Polícia Federal? A Polícia Federal concluiu que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho do União Brasil, do Maranhão, integra uma organização criminosa e cometeu crime de corrupção passiva relacionado a desvios de recursos de obras de pavimentação custeadas com dinheiro público da estatal federal Condevasf. Juscelino Filho foi indiciado por suspeita dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva. Ele até agora não se manifestou sobre o caso procurado pela reportagem do jornal Folha de São Paulo. E aí, Josias, ainda resta alguma dúvida relacionada a Juscelino Filho? O que o governo Lula deveria fazer com ele? Fabiola, ao indiciar o Juscelino Filho sob a acusação de que ele integra uma organização criminosa corrupta, a Polícia Federal como que intima o Lula a fazer desse investigado um ex-ministro das Comunicações. Não faz nexo que o presidente mantenha o Juscelino na esplanada dos ministérios. O melhor momento para que o Lula se livre, o primeiro melhor momento para que ele se livrasse do Juscelino seria lá na fase de transição, quando ele não deveria ter nomeado esse parlamentar para o Ministério das Comunicações. A ficha corrida do Juscelino já era conhecida. O segundo melhor momento é anteontem. O presidente já devia ter se livrado desse ministro. Em março já se discutia se convinha ao governo mantê-lo ou não no cargo. O noticiário estava prene de informações sobre o comportamento suspeito de Juscelino em relação ao trato da verba pública. E o Lula, naquela ocasião, premido pelas circunstâncias, ele próprio disse ao Juscelino Filho, não pode ficar no governo, palavras do presidente Lula, março do ano passado, não pode ficar no governo se ele não conseguir provar a sua inocência. E aí o Lula convocou o ministro para uma audiência e, depois dessa audiência, manteve o ministro no cargo. Então, a partir dali, a partir de março do ano passado, mais de um ano, portanto, o Juscelino Filho virou uma espécie de referência ética do terceiro mandato do Lula. E, mantido no cargo depois do indiciamento, aí mesmo é que ele vai virar uma espécie de padrão de inocência para o governo. Então, não é possível manter, no terceiro mandato do Lula, essa tolerância histórica dos governos com as malfeitorias. É preciso que o governo tome uma providência. E a Polícia Federal dá mais uma oportunidade para que o presidente faça isso. O Lula mantém, o mantinha, vinha mantendo, continua mantendo o Juscelino no cargo, sob a alegação de que esse personagem merece o benefício da dúvida. A Polícia Federal considera que esse benefício foi atenuado, o benefício da dúvida em relação ao Juscelino. Acomoda o ministro numa quadrilha, numa organização criminosa. Acusa o ministro de desviar verbas públicas. Verbas enviadas por meio de emendas parlamentares para a cidade maranhense de Vitorino Freire, que é uma cidade governada pela irmã do ministro, a prefeita Luana Rezende. Então, não faz nexo, Fabiola. E não é só a Polícia Federal. Há relatório da Controladoria Geral da União, já divulgado também, mostrando que, corroborando os achados da Polícia Federal, mostrando que 80% da verba enviada pelo ministro lá para Vitorino Freire ele beneficiou uma propriedade dele mesmo, coisa de 7,5 milhões de reais, mostrando que emendas penduradas pelo ministro no orçamento da Codevasf foram desviadas. Então, tem a Polícia Federal, tem a Controladoria Geral da União, um processo que está ocorrendo já no Supremo Tribunal Federal. Há uma suspeita da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União também, de que o ministro integra, como sócio oculto, uma empresa, empresa de um amigo dele, chamado Eduardo José Barros da Costa, que é o chamado Eduardo DP. Então, eles desviariam recursos por meio desta empresa. Então, tem todos os indícios, como disse Fabio, o ministro tem toda a oportunidade de demonstrar a sua hipotética inocência nesse processo que está ocorrendo lá no Supremo Tribunal Federal. As conclusões da Polícia Federal serão encaminhadas à Procuradoria Geral da República, que terá ali o seu prazo também para, se for o caso, converter este inquérito em ação penal, que o Supremo decidirá, aliás, em denúncia, que o Supremo decidirá se vira ou não ação penal. Agora, o tempo do governo não é o tempo do Judiciário, não é o tempo da Justiça. O governo precisa agir politicamente. Ainda ontem, Fabiola, para estabelecer uma comparação, o governo afastou o Nery Geller, secretário do Ministério da Agricultura, porque suspeitava-se de que ele estava envolvido numa operação mal cheirosa na importação de arroz. Então, foi imediato ali. Olha, em uma semana, o governo concluiu que precisava afastar o secretário. Por que não utilizar o mesmo parâmetro para o ministro das Comunicações? Então, não faz nexo para concluir, Fabiola, que o Lula mantém esse ministro. Ele precisa afastar o ministro e chama lá a União Brasil para indicar um substituto. Ainda que cometam um novo erro, é preciso que o Lula se dê o direito de, pelo menos, cometer erros novos. manter o mesmo equívoco não faz nenhum sentido. Bom, vou jogar a bola aí, a batata quente no colo do Thales. A gente lembra, inclusive, que quando o primeiro episódio que caiu relacionado ao Juscelino, o presidente Lula chamou ele lá para conversar e o presidente Lula depois deu até uma declaração, falando que todo mundo é inocente, até que se prove e tudo mais, falando sobre o quanto ele preserva isso, o direito da defesa e tudo mais. Bom, mas agora a gente tem a conclusão da Polícia Federal, que é comandada pelo próprio presidente Lula. E tem mais uma questão aí. O caso agora vai para o Supremo Tribunal Federal e cai no colo de quem? De Flávio Dino. Flávio Dino, que vai ser o relator deste caso, porque herdou ali da Rosa Weber. E aí tem essa questão. Como é que Flávio Dino vai lidar com essa situação no Supremo Tribunal Federal, envolvendo um ministro de Lula e envolvendo alguém do Maranhão.